E aí, rapaziada, beleza? Então, acho que vocês estão com alguma dúvida aí, né? Pelo que eu li aí, vocês estão com aquela dúvida de como você adicionar mais um jogo, certo? Sem você perder o seu jogo antigo, porque a questão da pasta é ul.cfg, é essa a dúvida de vocês, né? Então, cara, é o seguinte, vou entrar aqui no meu gerenciador, vou entrar aqui no meu Drive USB e vocês observam aqui, ó. Então, esta partinha aqui, que gerencia, que mostra lá os seus jogos, como eu mostrei no vídeo, você deve movê-la, ok? Para quem quer adicionar mais de um jogo, quem não tem jogo nenhum dividido, é só clicar em converter lá e já era. Mas se você quer adicionar, certo? Se você quer adicionar mais um jogo dividido, o que você faz? É só mover a pasta, cara, não tem dificuldade não, ó. Partinha ul aí, ó, move para sua memória interna ou externa, você que escolhe. Vou colocar na memória interna mesmo. Colou aqui, cara, ó, já era. Drive USB, ó. Cadê a pasta? A pasta não tá aqui. Agora a gente vai no aplicativo. Aqui no aplicativo, cara, você vai selecionar aquela pasta. Por que que você vai selecionar? Porque, tipo assim, ela vai renomear o seu próximo jogo, a sua nova ISO. Por isso que você deve movê-la para a sua memória interna, certo? Então, você vem aqui em Game, como eu mostrei lá, ó. Você vem em Game e clica aqui, ó, Not Selected aqui, ó. Dá um toque e você vai escolher a memória que você colocou a pastinha. A gente não moveu para a memória interna agora? Então, a gente vai colocar na memória interna. Se você tiver movido para o seu cartão SD, cartão SD, cara. Simples, não tem complicação, ó. Automaticamente aqui, ó, ela já vai reconhecer os jogos que eu tenho lá, naquela pasta. Por isso que você deve selecioná-la, para você não criar outra do zero. Porque quando você seleciona ela lá e move lá, ele automaticamente vai gerar a sua nova ISO aqui embaixo, ó. Como vocês podem ver, eu já tenho dois jogos lá, certo? Então, cara, vem aqui, ó. Converter. Certo? Escolha onde que está a sua ISO aí, ó. Suponha que esteja em Download. Seleciona a sua ISO. Adiciona aqui embaixo, ó. Vem em Manual Conversão. Sua ISO vai aparecer aqui. E tu vai clicar aqui embaixo, ó. Converte ao. Já era. Ok? Se você voltar aqui em Games, ó. A pasta ainda está selecionada. Você só tem que selecionar essa pasta U. Beleza. Aí, você conseguiu converter. E o que você vai fazer agora? Você vai onde converteu aí, né. E você vai observar que a sua ISO que você converteu vai estar toda aqui dividida. E vai estar a partinha U. Você vai mover a partinha U junto. Porque a partinha U aqui, ela simplesmente foi modificada pelo aplicativo. Ela adicionou a sua nova ISO dentro. Entendeu? Se eu entrar dentro dessa pasta aqui, vocês irão entender. Eu entrei dentro da pasta aqui, galera. E, ó. Olha só. Está aqui, ó. Meu Black e o meu Bombopatch. Entendeu? Então, já era, cara. Você deve movê-la junto com a sua ISO que foi dividida. Vem pra cá, ó. Drive SB. Move ela pra cá, ó. Sem complicação, galera. Eu não sei qual é a dificuldade de vocês aí. É somente a pastinha U. Se você tem alguma pasta aí, Conf CFG, é coisa de aplicativo, cara. Não é a pastinha U. Beleza? Então, é simples, galera. É simples demais. Então, galera. Por favor, entrem sempre no grupo do Telegram. Perguntem por lá, porque eu responder a vocês nos comentários aí do YouTube é muito complicado. Não vai ter como eu demonstrar pra vocês como eu estou demonstrando aqui agora, entendeu? Então, qualquer dúvida, comente aqui ou entre no nosso grupo do Telegram aí. Beleza? Beleza? Beleza?